A República Bolivariana de Venezuela tem vindo a ser vítima de recorrentes ações de ingerência e de estabilização, incluindo campanhas de desinformação e manipulação da opinião pública que visam colocar em causa o processo democrático e progressista de afirmação soberana e de cooperação que tem vindo a ser protagonizado por este país latino-americano. Ações que contam com a conivência de setores que na Venezuela e nos Estados Unidos nunca aceitaram os progressos políticos, económicos, sociais e culturais alcançados neste país nos últimos 18 anos. Neste sentido, o Grupo Parlamentar apresenta um voto que repudia as ações de ingerência e de estabilização política, económica e social contra a República Bolivariana da Venezuela e reafirma o direito do povo venezuelano a decidir soberanamente sobre o seu caminho no desenvolvimento livre de quaisquer ingerência e pessoas externas aí em paz.